MÚSICA MÚSICA Que o mundo saiba, quero um pouco pra toda essa falha Quero ver se o mundo mais contigo A fé é que o mundo morre, como é dor Vem rasgando dó, vem suspir o ar Queimou nas estrelas que não caia Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer amor, o teu sorriso é natural Fazer amor, o teu sorriso é natural Viver contigo nos arcos dos animais Olha só, segura Segura Apoio 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 Apoio